oi pessoal para quem gosta de ônibus aqui é o lugar certo o prato cheio para quem gosta de seta carreira e trazer o ônibus para poder dar uma lavada né está aqui em fósforo do iguaçu divisa com paraguaio fazer o carro para dar uma lavada e olha aí que é new g7 quem gosta de ônibus é um prato cheio a gente veio trazer o carro para dar uma lavada tá vendo isso aqui em fós no trato ali no maquinário até avisar o tiozinho ali que não pode lavar com vassourão não a traseira ali até que vai mas a lateral Deus me livre guarda o patrão pega nós hein o show de bola né o leuza de 27 eu vou dar uma olhadinha rapidinho aqui nesse aqui ó aproveitar que tá aberto a da garcia o show né o show de bola em o top eu não vou entrar lá dentro porque não tenho permissão tá mas aí dá para vocês terem uma noção aqui já mais ou menos por fora os carros da garcia ó valeu tanto são os novos carros né os new g7 agora eu não sei se esse patio aqui é uma garagem deles eles guardam um carro aqui provavelmente né pelo tanto de carro aí com certeza bom gente vídeo rapidinho aí só para mostrar os new g7 show de bola né as máquinas lá ó dando trato a gente vai trazer um pessoal aqui em fós divisa com o paraguai aqui fazer um passeio é isso aí beleza gente beleza gente show de bola abraço a todos aí fiquem todos com Deus o carro limpo né o carro limpo é outra coisa é chicoso o carro tá limpinho agora é isso aí galera olha o rd também tem de bola hein valeu gente abraço tchau 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 tchau